O tratamento da artrose, uma condição degenerativa das articulações, visa aliviar a dor, melhorar a função da articulação afetada e retardar a progressão da doença. Os tratamentos podem variar de acordo com a gravidade da artrose e a articulação afetada, mas geralmente incluem Medicamentos Analgésicos, como paracetamol para aliviar a dor Anti-inflamatórios não esteroides, a INS como ibuprofeno ou naproxeno, para reduzir a dor e a inflamação. Suplementos, como glucosamina e chondroitina, que podem ajudar a aliviar os sintomas em algumas pessoas. Fisioterapia Exercícios específicos para fortalecer os músculos em torno da articulação afetada e melhorar a amplitude de movimento. Técnicas de terapia manual, como massagem e mobilização articular. Perda de peso Se o paciente estiver com excesso de peso, a perda de peso pode aliviar a pressão nas articulações afetadas, reduzindo a dor e a progressão da doença. Adaptações e auxílios O uso de dispositivos como órteses, muletas. Os sapatos ortoédicos podem ajudar a reduzir a pressão sobre as articulações afetadas. Injeções intraarticulares Corticosteroides Podem ser usados para reduzir a inflamação nas articulações. Ácido hialurônico Pode proporcionar alívio temporário da dor e melhorar a lubrificação da articulação. Cirurgia Em casos graves, quando as outras opções de tratamento não proporcionam alívio, pode ser considerada cirurgia, como a artroplastia, que envolve a substituição total ou parcial. Ou parcial da articulação por uma prótese. Medicamentos modificadores da doença Alguns medicamentos podem ser usados para retardar a progressão da artrose em algumas articulações, embora geralmente sejam reservados para casos mais graves. Terapias alternativas Algumas pessoas experimentam alívio da dor com terapias como acupuntura, acupressão ou quiropraxia. No entanto, a eficácia dessas abordagens pode variar. É importante consultar um profissional de saúde para avaliar a gravidade da artrose e desenvolver um plano de tratamento adequado. O tratamento ideal pode variar de pessoa para pessoa e dependerá das necessidades individuais e das características da condição. Além disso, a adoção de um estilo de vida saudável, incluindo a prática de exercícios regulares e uma dieta equilibrada, pode ajudar a gerenciar a artrose e melhorar a qualidade de vida. Obrigada por assistir o vídeo ou fiquem com Deus!